Não, Fred! Fred, não! Vem pra cá, vem! Não, Fred! Mãe! Vem, Fred, vem! Fred! Vem! Vem pra cá! Mãe! Mãe, meu cachorro! Vem, vem! Vem! Fred! Fred, vem! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Vem! Fred, sai da beira! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Vai! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, Fred! Vem! Ai, meu Deus! Vem, Fred! Ai, não! Vem, vem! Vem, não, vai dar! Vem! Sai, Safira! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai, não, vai, não! Vem! Vem, Fred! 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 Ai, mãe, meu cachorro! Mãe, mãe! 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 Não! Já era! Não! Vai, Fred! Fred, não! Não! Mãe, meu cachorro! Mãe! Ele que foi pra maior chora! Ah! O Fred caiu na beira! Ah! Ah! Ah!